Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falarei sobre o incrível T-28, o monstro de aço dos Estados Unidos. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já. A sua inscrição e as suas curtidas nos vídeos são muito importantes para o nosso crescimento. Em 1944, os aliados já tinham decidido que desembarcariam na França. Ainda não sabiam exatamente onde e nem quando, mas sabiam que seria através do canal da mancha. Os planos aliados previam um rápido avanço pela França, a libertação de Paris e a continuação da ofensiva em direção a fronteira franco-germana. Onde sabiam que encontrariam a impressionante linha Siegfried. Uma linha defensiva com mais de 600 quilômetros de comprimento e formada por mais de 18 mil bunkers e inúmeros outros obstáculos. Uma estrutura defensiva que já foi recentemente destacada nesse vídeo aqui no canal. Os Estados Unidos sabiam que teriam que enfrentar grandes e poderosas estruturas defensivas. Isso deixava os militares muito preocupados, pois nessa época eles não tinham à sua disposição nenhum canhão móvel com essa capacidade. E foi por isso que no início de 1944, os engenheiros militares norte-americanos começaram a projetar um veículo à volta do poderoso canhão T5E1 de 105 milímetros. Um canhão especialmente selecionado devido a sua incrível eficiência contra estruturas de concreto reforçado. A missão desse veículo seria a de acompanhar os soldados no terreno através da linha Siegfried. E sempre que encontrassem um bunker alemão, o seu poderoso canhão lançaria pesados projéteis, demolindo-o completamente. Permitindo aos soldados que continuassem o seu avanço. O veículo recebeu o nome de T28 e a autorização para o início do projeto veio na primeira metade de 1944, antes do desembarque aliado na Normandia, no dia 6 de junho daquele ano. Completamente carregado, o seu peso podia ultrapassar as 90 toneladas, sendo até hoje o veículo blindado mais pesado alguma vez projetado e construído pelos Estados Unidos. Era também bem grande, medindo mais de 11 metros, com uma largura de 4,39 metros, e uma altura de 2,84 metros, com uma tripulação de 4 membros. A sua blindagem era fenomenal, ultrapassando os 300 milímetros a frente do chassi, suficiente para protegê-lo dos temíveis canhões alemães de 88 milímetros. O blindado não tinha torre, apenas uma casamata fixa, onde foi instalado o canhão T5E1 de 105 milímetros, com uma elevação vertical limitada entre os menos 5 e os 19,5 graus, e transversal de 10 graus para a direita e de 11 graus para a esquerda, a partir do seu eixo central. Devido ao seu peso estupidamente elevado, ele não tinha 2 lagartas, mas sim 4, para poder distribuir melhor sobre o terreno as suas mais de 90 toneladas de peso. O motor instalado foi um Ford GAF V8 a gasolina com 500 cavalos de potência, capaz de impulsionar o gigantesco blindado a uma velocidade máxima de 13 quilômetros por hora em estrada, com uma autonomia de 160 quilômetros. Os projéteis disparados pelo seu canhão saíam do cano a uma velocidade de mais de 1.100 metros por segundo, com um alcance máximo de 19 quilômetros. Era a máquina de guerra perfeita para enfrentar a linha Siegfried, mas quando os testes com o protótipo ficaram concluídos no final de 1944, essa linha defensiva já tinha sido rompida em alguns pontos pelos aliados. Como ele já não era mais necessário na Europa, os Estados Unidos pensaram em utilizá-lo no Japão, onde esperavam encontrar grandes estruturas defensivas nas suas ilhas principais. Como o veículo não se assemelhava a um blindado, em março de 1945, o T-28 mudou de nome e de classificação, passando a ser tratado como uma peça de artilharia autopropulsada, recebendo o nome de T-95. No primeiro semestre de 1945, o novo T-95 passou pelos trabalhos finais de desenho e de ajuste, mas quando finalmente ficou pronto em agosto daquele ano, o Japão se rendeu incondicionalmente. Nessa época, tinham sido já construídos dois protótipos, que serviram como plataformas de teste para a durabilidade de novos materiais. Em junho de 1946, o veículo voltou a ser reclassificado como blindado pesado, voltando ao seu nome original de T-28. Em 1947, um dos protótipos foi severamente danificado no incêndio do seu motor, e acabaria por ser desmontado, com o segundo tendo sido abandonado no meio de um campo de treino em Fort Belbiore, tendo sido reencontrado apenas em 1974. Nesse momento, esse veículo está sendo preparado para ser colocado no Parque Patton, que será inaugurado em 2020, onde permanecerá em exposição permanente. O T-28, apesar do seu projeto monstruoso, era demasiado pesado para uma utilização prática no campo de batalha. Por isso, não foi feito um esforço sério para que entrasse em operação durante a guerra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL